E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heals of the Storming e hoje a gente vai jogar com a Sarah Kerrigan. Por que que temos... Não, fica no bot, não, isso, não, isso, não, se resolve, se resolve. Meu time, eu de Kerrigan, Karazin, Morales, Lunara e o Golfinho. Caralho, esse cara tem um nick muito bom. Outro time, Liming, Stitches, Abathur, Tychus e... Olha o Tychus. E o Uther. Ai, velho, perdi todo o meu pensamento. Bem, o bloco não adianta, né? Se bem que tem dois Healers, não devia ter... Bem, bem, vamos lá. Quem é a Kerrigan? Ah, uma nega aí, gente louca. Da hora, pá, ela faz um negocinho muito bacana. Ela faz isso aqui, pá. Ai, Kalazin, Kalazin, Kalazin. Tá, vamos explicar as skills dela. O Q é uma magia muito bacana que você pula no adversário, tá? Você clica o botãozinho e pula no adversário. Você dá um daninho. Mas o importante é que você pula no adversário. O nosso W é um stunzinho que você solta no chão e depois de um segundo ele sai. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Ó. Esse aqui é o clássico. Kerrigan combo. Tá? Eu vou explicar pra vocês já já o que é exata... Você foi pego, hein, tio? Bem, e o E o que que é? O E é uma puxadinha que você solta no chão e puxa as pessoas pra cima. Então, o que que você vai fazer? Você vai soltar o W numa área e depois você vai soltar o E pra puxar as pessoas em cima do stun. Não o contrário, tá? Se você puxar e depois soltar o stun, não vai pegar. Ok? Tem gente lá em cima? Tem gente lá em cima? Mostra aí. Ai, ai. Por que que eu subi? Eu imaginei que ele tava lá em cima. A gente devia ter subido. E nossa passiva, tá? Vamos explicar nossa passiva. Deixa eu já colocar pra... Nossa passiva, toda vez que a gente bate ou solta a habilidade, a gente vai ganhar um shield de 10% do dano que a gente deu. Certo? Só que esse shield vai ficar pouco tempo agora, tá? São 6 segundos? São 6 segundos. E o shield é dobrado contra herói. Ok? Mas o que acontece? Nossa, o Tycho é muito chato, velho. Aí, mano. Pronto, gente. Para de encher o saco. Ah, eu vou pegar o Invenom. Puta, eu vou pegar o Invenom. Peguei, já peguei. Vou pegar isso aqui e vou lá pra cima. Nossa, tio do céu. Eu vou esperar ele soltar o negócio e depois eu vou planar nele. Porque se eu acertar o Stun, aí eu cancelo a animação dele. Certo? Tipo essa aí. Entendeu? Bem, agora eu preciso ficar na frente pro carazinho não apanhar. Ele vai dar a volta ali. Olha lá. Ih, tio, te peguei agora, hein? Opa, peguei você também. Carry Gun. Que lindo esse mundo da Carry Gun. Bem, eu não peguei o negócio que eu queria fazer aqui pra pular na lane. Mas, ok. Tá? Porque no nível 4, se você pega esse Clean Kill aqui, toda vez que você solta o Q, tá? Porque quando o Q mata um alvo, ele reseta. Então, e esse aqui faz com que ele não gaste mana. Então eu posso ficar pulando de Creepin, 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 entendeu? É, mas eu não fiz isso. Eu peguei em Venom porque o Tacos tá me enchendo no saco. Então eu vou resolver o problema desse Tacos aí. Tá? No nível 7, a gente tem várias opções. Várias. Esse aqui é bacana pra você pular com o Q nos seus aliados, tá? O Q só vai pra inimigo. Esse aqui vai pra aliado também. Esse aqui, que você ganha mana e regen enquanto você tá com o Shield. Ou seja, é... Muitas vezes, resumindo. A gente vai causar aqui no mid só um pouquinho. Mas o carazinho saiu do top. Então eu volto pro top. Não tem problema não. O importante é XP, gente. O nome do jogo é XP of the Storm. Mas eu posso pegar o Battle Momento pra reduzir o cooldown das minhas habilidades. Pra soltar mais coisa. E quem solta mais é uma pessoa mais feliz. A gente já tem um nível e meio. O Ufer subiu. Então o que vai acontecer, gente? Então o que aconteceu? O que vai acontecer, quer dizer. A Cargan tem um pequeno, pequeno problema de mana. Pequeno, 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 pequeno. Tá? Agora eu vou ter um pouco mais. Porque eu vou soltar mais habilidade. Mas não é um problema. Eu vou dar warning. Porque querendo ou não os caras vão sair... É. Eles vão sair daqui do top. E devem ir pro mid. Porque os dois são amiguinhos. São, né? Ah, não dá pra... É, no começo. Mas eu tenho com certeza que os dois são amiguinhos. Correr pro mid. Acho que tá rolando umas treta, eu nervoso. Não acho que ninguém teria matado, mas... Podia ter tentado. Mas teve. Eu vou pro top, vou deixar. Não precisa... Eu aviso, eu vou pro top. Eu ia avisar... É, danger aqui também. Puxa, o doble aqui, ó. Não tem problema não. A gente não tem problema com isso não. Tio. Tio, olha o que você tá fazendo. Calma. Respira. Vamos resetar os cooldownzinhos das habilidades aqui, né? Isso. Maravilha. Lembrando que quando a gente mata alguém com o Q... Reseta o cooldown. É... Diminui o... Recupera o HP. Ah, não. É, pra destino no HP toda vez. Então se eu quiser curar, me curar numa situação meio tensa, eu posso simplesmente pular. Olha o tamanho de shield, olha o tamanho de shield. Olha o tamanho de shield. Eu pulo em você de novo, viu? Me dá dois segundinhos. Eu não tenho problema nenhum com isso aqui. Ó, então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu preciso de mano. Oxi. Isso, que lindo. Eu preciso de mano. Eu preciso de mano. Tem problema, não tem ninguém no mid ali. E se eu preciso de mano, o que eu vou fazer? Nada. Nada. Nada, na verdade. Eu achei que a carazinha ia olhar e clicar o W em mim, mas... Por isso que eu falo que às vezes você não pode confiar muito no time, sabe? Tipo... Era só ele clicar o W assim. Claro. Mas ele não tava muito afim. Tá? Tudo bem. No bot as pessoas estão de boa ali, estão levando... Eu vou avisar o W em mim, porque tem uma galera descendo, eu acho. E o Gordo vai morrer. O ultimate que eu peguei, você simplesmente dá dano em área. Resumindo. Você vai ficar emanando um dano e vai dar dano em área. Lembrando que quando você dá dano em várias pessoas, você gera shield por todas essas pessoas, tá? Eu vou levar isso aqui rapidinho, porque eu preciso pular aqui pra pegar o XP. O XP não. É o XP, mas... Não era isso que eu queria falar. Peguei o top. Agora se eu rodar pro bot mais rala... O pessoal tá ali em bote. Ah, Laminguinha. Ó. Qual o nome dele? Lobby. Eu preciso esperar ela brincar, pra depois fazer as coisas. Vai soltar a Orb. Ai. A vantagem... Sobre a Lamingu é que ela não tem HP. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Ah, não. Não acredito. Tem mal do toque ainda aqui. Nossa, tem várias pessoas. Fodeu, 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 fodeu. Ai, 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 ai. Isso. Sai dando blink aí. Falou pro você. Eu não tenho nada a ver com isso aí, não. O que eu tenho nada a ver com isso aí, não. Uh. Sorte que deu pra ver as outras pessoas subindo. Se não, ia foder o rolê. Muito. Ó, vamos... Vou esperar uma HP aqui. Pronto. Agora a gente sobe aqui na diagonalzinha. Eu espero que o carazinho dessa vez fique um pouquinho mais... Vamos dar dente. Ó, aqui, aqui. Abator pegou o mid. O bot, quer dizer? Nesse... Aqui tem várias opções também. Esse aqui é bacana, tá? O que você corre quando você mata alguém... Quando você... É tipo um sprint, só que um pouquinho mais lento. Só que toda vez que você mata alguém, ele ativa. Mas eu vou pegar esse aqui. A duração do shield em 20 segundos. Por quê? Que eu vou fazer isso aqui, ó. Ah... O que que eu vou fazer? Aqui. Ó, tá vendo que eu tô batendo e tá gerando shield, né? Porque a gente já viu. Só que como ele fica 20 segundos... Eu vou conseguir gerar um shield escroto. E eu vou conseguir ficar com ele por mais tempo. Você tem a palma ainda, tio? Ui, peguei aqui, hein? Isso, que lindo. Puxa, assim que eu gosto. O carazinho é um bom jogador. Mas ele não... Ele evita salvar as outras pessoas. Ele gosta de se salvar. Mas ele é um bom jogador. Ele sabe o momento da palma, sabe? Yes. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar mais XP. Lembrando que XP é o nome do jogo, né? XP of the Storm, lembra? Pessoal, tá no bot ali. No mid, quer dizer. A gente junta os creeps aqui. Pega mais a mana. E olha o tamanho do nosso shield. Olha o tamanho do nosso shield. Tá vendo o shield que a gente consegue gerar? Eu sei que o nosso time, ele tá ali no mid. Tenho essa consciência. Agora eu tô no mid. Queria levar uma torre, só que pegar nível 15. Opa! Ah, ele nem se mexeu. A gente não tem problema com isso não. A gente vai pulando de um pro outro. Do lado da torre ali, é possível eu pegar alguém. Eu posso fazer assim, ó. Ops. Ops, 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 ops. Muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Nesse, a gente vai pegar o... Já que a gente tá fazendo isso, vamos continuar, né? Uh, no medo que o Ergoncombe morreu. Lindo. Ush, também. Ai, que delícia. Mata esse porra aqui, o golfinho. Mão de golfinho. Não, sai da moça. 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 Talvez ele precisa sair da moça. Não matou. Não matou. Morales tem que confiar um pouquinho. Ah, isso tá mentira. Ele queria matar o carazinho ali, né? Na vibe. A gente vai lá no bot. Hum, dá pra gerar um shield nojento aqui no bot, ó. Ó, a gente vai pro... A gente não tinha... Ah, tinha sim. Deu pra fazer só o combo. Aí, por exemplo, aquele... Agora, esse talento aqui, ó. Que eu recuperaria mana e life com shield. Ele ficaria muito mais tempo, tá vendo? Eu não teria tanto problema de mana. Mas eu não soltaria tanto skill quanto eu tô soltando. Tá? Então, se você prefere um sustenso que não quiser voltar pra base. Esse é o seu talento. Esse é muito bom. Nível 17 com nível 14. Gente, esse é o nome do jogo, ó. XP é o nome do jogo, tá vendo? Eu gosto de XP. Gosto também de defender base de creep. Bem, tudo bem, velho. Tudo bem não, porque eu não sou... Nossa, eu devo... Me dá uma agonia a vez aqui. Mas é nóis. Pula, tia. Bom, não vai você mesmo. Eu sou tipo um Yildan com isso aqui. Porque o Yildan, quando você solta o drone no Yildan, ele bate mais e ele recupera life. É a mesma coisa que a Yildan. Só que em vez de ela recuperar life, ela vai gerar shield. Tá? Então, querendo ou não, os dois vão servir pra mesma coisa no geral. Eu já vou subir. Eu só quero matar isso aqui pra tentar pegar nível 18. Olha o tamanho do meu shield, velho. Tô com quanto? 1.400 de shield. É lindo e maravilhoso aqui. Ele me viu aqui e ele não vai querer. Então, eu preciso continuar batendo. Puxa. Ah, deixa eu me encher. Olha o tamanho do meu shield, olha lá. A gente vai gerar mais shield aqui pra matar esse jogo. Tá? A gente vai... Ah, pegou ali. Não pegou? Olha o tanto de shield que a gente gerou, velho. Olha o tanto de shield que a gente gerou. A gente dá body block aqui pra Morales. Sai da frente. Sai. A gente vai puxar ele pro Kerrigan combo aqui. Lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. E... Uh! Beautiful. Cara, a gente tava no meio dos três gerando shield nojento. Nojento, nojento, nojento. Tá? Porque a gente pegou esse aqui, ó. De aumentar o quanto a gente ganha de shield junto com o ultimate em três pessoas. Uh! Uh! Aquela limiga lá no bot tá me tirando. Já falei que eu não gosto quando as pessoas fazem isso. É uma coisa minha mesmo. Mas eu não gosto. Não gosto. Ela tá tipo aqui, né? Minha conquista continua. Te peguei Te peguei tia Você não tava esperando isso aí não, hein Você deu TP ali, pá Calma que eu tô chegando Calma que eu tô chegando A gente vai matar essa porra e ficar a life Tá A gente vai puxar esse moço pra cá Agora no nível 20 A gente pode pegar mais shield Se a gente quiser Pra conseguir ficar no meio mesmo do teamfight ultimate Tipo, se tivesse 5x5 Muitos teamfights rolando Mas não tá rolando muito Então eu vou pegar o Nexus Blade mesmo em vez do Blink O Blink seria bom pra ou fugir ou correr atrás dessa Liming Não tô sentindo o que precisa, sabe Então Acho que se eu der slow e mais dano Como eu vou dar mais dano Automaticamente eu gerar mais shield, né Tipo, ele não tá ligado que eu vou pular nele Uia não A mão do golfinho Não, não vai Não vai Não vai também A gente pega isso aqui Level 16 contra nível 20 Nossa, tá lindo isso aqui Poderia pegar Eu vou lá no bot Porque de novo Olha o nome do jogo Qual o nome do jogo? XP of the Storm E mana né Mana of the Storm também é bom Nossa, eles vão pegar isso aqui Eu queria tanto pegar aquilo ali Você não sabe como eu queria batalhar 5x5 ali Nossa, eu queria muito fazer isso Eu não vou soltar skill nenhuma, tá Eu vou só bater Porque eu quero que eles venham pra mim Eu tenho quase 2 mil de shield Olha isso aqui O meu máximo de shield que eu posso ter é 2 mil Eu não acho Eu tô tipo, quase topado skill Vem, 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 vem Buffer Não, não tô usando carga no combate não Sai daí Nossa, o pessoal tá indo longe pro Buffer ali, viu 2 mil e a tia tá aqui Opa Eu preciso que ele pule isso Meu Por quê? Porque reseta Olha a liminha Olha a liminha Olha a liminha Ela tá esperando eu dar o Coisa, mas eu não dei ainda Esse é o negócio da Kergan Você tem que esperar A pessoa vai falar Ah, vou esperar o Kergan combo pra Nem soltei Nem soltei Eu vou Pro Robote Guardião Opa Volta aqui pro combo A gente luta Porque a gente não vai ter onde lutar no jogo Tá Agora a gente pula no Woofer Woofer Drop Olha o Nossa, que lindo Ó A gente vai começar a matar as pessoas E gerar shield Matou, gerou shield Tá vendo Ah, o Core O Core tá batalhando contra O meu dano O meu shield E eu e o Hilda Morales Ou Na Waze Hilda Morales Uh É isso gente Que lindo Maravilhoso Você viu XP of the storm Foi bonito Começo do jogo Eu e o carazinho A gente não tava na mesma página A gente não estava na mesma página A hora que ele queria ir Eu não queria A hora que ele Então São problemas que acontecem Mas depois Quando embalou Lembrando gente O nome do jogo É XP of the storm No momento No momento que você tem Uma vantagem Porque entenda Você tem que arranjar Uma vantagem No XP Tá Uma vantagem No XP Quando você Arranja essa vantagem Você tem que manter Essa vantagem Então você ainda Tem que pegar XP Tá E a Cargan é isso Ela é uma personagem Extremamente agressiva Tá O dano dela Neste jogo Eu bati ok Mas dificilmente Ela vai estar entre os top Top, top É como se fosse um Illidan Illidan também não Não tá lá Ela tem um mix Entre dano e sustain Tá Mas ela é ótima Pra iniciar Gosta de pessoas Destacadas com Este ultimate Tá Então o que a gente Pegou neste jogo A gente pulou Toda vez que a gente Usa o Q 10% do nosso life Invenom Nível 4 Por causa do Tycho Que a gente não tinha Gostado dele no começo do jogo Não gostei dele No começo do jogo Berto o momento no set Pra reduzir o cooldown Principalmente porque eu pensei Em pegar este ultimate O cooldown é muito grande Então você reduz Aí a gente pegou Os dois talentos De shield A duração E o quanto ele gera E neste jogo A gente pegou Nexus Blade Mas normalmente Eu acho que o Bolt Acaba sendo melhor A Kerrigan Ela é Não vou falar que ela é O Kerrigan Combo Tá Mas grande parte dela é Então a situação É Você vê que eu acertei Alguns e errei Também A situação É Quando você precisa Acertar Seria bom acertar Então por exemplo Quando eu tava perseguindo Aliming Não solte Não solte Não solte Espera ela brincar Pra depois você soltar Tá Porque lembra que Quando as pessoas Estão jogando contra a Kerrigan Elas ficam Tão presas A pensar no Kerrigan Combo Que Às vezes elas não se movimentam Certo Às vezes elas nem batem em você Porque elas tão pensando Ah ela vai soltar aqui Ela vai soltar aqui Então deixa ele pensar E aí você solta Quando ele não tiver Ou você solta Numa situação Que ele não possa desviar Tipo É Ele vai entrar no corredor E você espera ele passar do corredor Você Aí puxa ele pro corredor Certo Então é isso Amo todos vocês Lembrando que Agora GG Games tem Patreon Tá Isso é muito importante É Aqui embaixo tem o link de tudo Facebook Twitter Não esqueçam de colocar o comentário Aqui embaixo Se inscrevam no canal Amo todos Até a próxima Falou E aí galera Gostaram do vídeo Bem Eu vim aqui avisar Que agora GG Games tem Patreon Lá Vocês podem apoiar a gente Diretamente Vocês Além disso Vão ter algumas recompensas Se vocês ajudarem Compartiparem de Gamesplay Ajudando o Rank 1 E também Mais dias na stream Certo Enquanto isso Faz o seguinte Clica aqui no botão De aqui embaixo E se inscreve no vídeo Nossa é muito da hora Você clica Se inscreve É mágico E Lembra Sempre dá o seu joinha E não esquece de Comentar ali embaixo Ok Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E valeu